Tô afim de dar risada, tô afim de dar risada. Eu trouxe uma piada boa. Eu quero uma piada daquelas hoje aqui no programa. Antes da gente mostrar a sua foto, você que tá em casa, mandou pra aqui pro pro SBT Zap. Lógico, já já você tá aqui, ó, nessa tela, tudo prontinho. Mas antes, uma piadinha da... Uma piada? Hoje é quinta-feira, festa de feriado. Minha piada é muito boa. Ah, que legal. Eu quero ouvir risadas aqui. Vai, vai, vai. A professora estava na sala de aula, ensinando os tempos verbais pras crianças. Passado, presente, futuro. Aí ela começou a dar exemplos, né? Ela disse assim, eu era rica, é o quê? Passado. Passado. Passado, isso. Aí perguntou assim pra Mariazinha, Mariazinha, eu sou professora, mas eu serei diretora, é o quê? Futuro. Futuro. Ela vai ser diretora, futuro. Aí ela virou pro Luizinho. Ah, pro Luizinho. Sabe o que ela falou? O nosso Luizinho. Luizinho, eu sou bonita. É o quê? É mentira, professor. O Luizinho é muito sincero. Luizinho é sincero, igual o Joãozinho. Na lata. Na lata. Igual o Joãozinho. Teve graça. Boa. Foi boa? Olha o Califa. Califa deu risada? Califa é bom, gente. É, o Califa é o termômetro. Olha lá. Ô, meu Deus. Boa essa. Boa, né? Não sabiam. Legal, né, gente? Eu sei que você aí de casa deve estar rindo até a hora. Rachando de dar risada. Rachando de dar risada. Fixa! Pera aí, porque eu tô lendo aqui, ó. Essa foto que a gente vai mostrar deveria estar no esporte, não é SPT Esporte, que a gente apresenta daqui a pouquinho, a meio dia e 15. Porque ele tá com a camiseta do Corinthians? Não, não é isso. Esse menino aí chama Davi Luiz e Davi Luiz é um craque do futebol. É nome de craque, né? É, uai. Mas, ó, não é craque, não. Não? Essa fofurinha, Hernandes, é o Davi Luiz de Nova Canão Paulista, ó. Ah, Davi. E adivinha quem é o Davi Luiz? Eu não tenho ideia. Parente seu? Primo. Gente, a família toda. Ai, meu Deus, é meu primo, é verdade. Na verdade, quando a gente trouxe pra cá, demorou... Olha que coisa mais linda, mas parece comigo. Parece, parece com você, o olho aí e tal. Mas deixa eu só falar uma coisa. Quando a gente trouxe você pra cá, pro programa, eu falei, vamos trazer e tal. Ah, o que que nós pensamos na sua família? Essa família que tem mais de 3 mil membros. Mil membros. Então é uma delícia. Tá assim com a sua, né? Porque todos estão em chão dessa família. É, a audiência aumentou muito, demorou. É, tá vendo? Todo mundo assistindo da família. É, a família inteira assiste. Ó o Davi Luiz. Davi, beijo, gatinho. Aí, gente. Vamos pra Santa Fé do Sul agora pra mostrar uma família que é uma família argentina, ó. Olha a sua. São da Argentina, mas eles moram lá em Santa Fé. É, é o Gabriel, a Rita e o filhinho deles, que é o Jonas. Olha isso aí, gente. É parente também, não? Não. Não. Não é parente, mas... Tá, é bom saber. Mas eles assistem a gente, são amigos da minha mãe. Que... É parente, bem próximo. Gente, agora a gente vai ver o Arthur e o Samuel. Eles são de Aracatuba. Arthur e o Samuel, que beijos. Eles não são meus parentes, mas eles são poucos, né? Lindos, lindos, muito poucos. Um beijão também pra Dona Claudemira, que a gente vai ver agora. Olha aí a Dona Claudemira. Dona Claudemira, muito obrigado, hein, pela audiência da senhora. Que bom. Ó, pode mudar a foto agora pra Carolina. Quem é? Elas são de Penápolis. As duas são de Penápolis, ó. Dona Claudemira e a Carolina. A Carolina são de Penápolis. Um abraço pra todos aí de Penápolis, sempre vendo a gente. Quero mandar um abraço. Agora não tem foto, mas eu quero mandar um abração pro João Paulo, que mora em Núbia Paulista. Núbia Paulista. Ele falou que tá de férias, mas... E não perde um bem na hora. Esse não é parente. Não é parente. Não é parente. Então tá ótimo. Tem gente que não é parente que também vê a gente. Né? Tá vendo? Muito dente. Vamos ver a Maísa. Ela é de Presidente Prudente, gente. O pessoal de Prudente tá sempre com a gente aqui no Beira Hora. Ai, meu Deus, que fofo. Olha só. Muito lindo. O gesto dela aí, muito legal, né? Bonita. Pose, né? A pose toda, muito linda. Uma foto da cidade de Lucélia. É o seu José Luiz e o neto dele. Ele chama Cauã. Olha. Então, o seu José Luiz e o Cauã. Olha, que tranquilidade. Um abração pra vocês. Muito. Dez. Um abraço pra vocês. Tenta a Thalita de Nova Independência. Ela tá no estilo Caltrey. Você viu? Tá vendo? De Nova Independência. Muito obrigado. Viu, Thalita? Você que tá sempre acompanhando a gente, tá? Agora, essa é a Karen. Cadê a Karen? Essa é a Thalita. Vamos ver a Karen. A Karen. Essa é a Karen. Tá vendo o nosso programa também. Muito bonita, né? A Karen é de bálsamo, né? É. Ela é de bálsamo. Isso mesmo. Como é que você sabia? Ah, eu tenho uma memória boa. Que memória que você tem? Essa menina tem uma memória? Tira o TP pra ver se a memória dela continua aí, Lu. Não, eu só tenho que ajudar o apresentador. Eu fico com medo dele esquecer de falar. E pra encerrar, o Bruno está fazendo aniversário. A nossa vez de aniversário ontem. Ele é de Bilac. Ô, Brunão, parabéns aí, cara. Ô, Bruno, é aí, ó. Felicidades pra você. Felicidades pra você. Feliz aniversário. Eu termino com você ou vou embora? Não, fica aqui comigo. A gente sai junto. O Bem na Hora tá terminando, mas amanhã, mesmo sendo feriado, amanhã é um feriado diferente, né, Demorou? Feriado de muita reflexão, de muita reflexão. A gente tem um programa delicioso aqui. Sabe, Demorou, aquelas imagens, não sei se na sua cidade tem aquelas imagens do Cristo Redentor que a gente vê na entrada. Ah, eu sei. Já vi muitas cidades aqui da região. Muitas cidades. Olha aí. Olha que imagem. Olha que lindo. Bonita, né? Já parou pra pensar como elas são feitas? Eu tô curioso pra saber. Eu não sei como é que elas são feitas. Quem é que faz? Aí o Bem na Hora, que é curioso, descobriu que em Macaubal tem um engenheiro que é especialista na construção dessas estruturas. Você acredita? Que legal. Olha só. Tô doida pra ver essa matéria. É, e agora a gente vai mostrar, evidente, nós vamos mostrar amanhã essa matéria especial, que amanhã é sexta-feira santa, né gente?